Tantinho da tarde, minha avó sempre fazia bolinha de chuva. E quando a gente ia viajar, ela fazia o bolinho de chuva de manhã, colocava dentro de um saco de pão, levava no trem. A gente ia de Bauru para Piracicaba, onde a minha tia morava. E aí ela levava os bolinhos de chuva, no meio da viagem ela abria. Era uma alegria.